E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres, e galera eu tô aqui de novo com Heroes Evolved E dessa vez aqui mais uma competitiva Eu vou vir aqui na... Vou vir na boot mesmo Mais uma competitivinha aqui Estreando essa skin aqui da hora aqui, cara, do... Do Rattles Estreando pra mim, né? Que eu nunca joguei com ela Pra mim é uma estreia, não que ela seja nova no game, né? Óbvio Cara, que skin da hora, os efeitos são bons Nossa, muito boa Muito massa Tava querendo muito esse skin E consegui ela aí Esse tanque tá bem doido, né? Olha Que isso, cara? Tá meio lagado o servidor aqui, parece Ping nem tava... Ó, ping já foi pra 100, cara Tava 50, velho, meu Deus do céu O que tá acontecendo? Ultimamente tá meio esquisito isso aqui, velho Ultimamente tá muito oscilado Das paradas O que? Tá brincando comigo Tá brincando comigo isso Pode ser mentira Tá esquisito isso aqui, tá meio lagado Olha o mapa, tia Olha o mapa Meu Cristo Jesus Olha o mapa Eu sou um com meu irmão Um inimigo foi morto Que mentira Sai pra trás, tio Meu Deus do céu Mas que lag é esse? Lag esquisito, velho Deixa eu ficar aqui, vai Não morreu Como assim, velho? Me matei Nossa, que burrada foi essa Velho, foi mal Nossa, eu me matei, cara Me matei geral Cara Tá muito esquisito, cara Tá lagando Ping tá bem baixo Bem baixo não Mas tá 58, cara Tá baixo Tá baixo Ping tá baixo Pra tá lagando assim Tá esquisito Esse troço aqui Boa, macaquinho Carrega nóis Olha isso, velho É só chegar É só aquele cara Chegar perto Sabe que tem gente Que tem lag de hack, né? Tem lag de hack, não Tem hack de lagar, né? Chega perto do cara Laga E ele tá muito Ofensivo Jogando bem na ofensiva Prova Será, cara? Porque olha É só ele chegar perto Pelo amor de Deus Coopera comigo aí, velho Deitou, filho Tem essa Eu lutei lá no outro lado Eu lutei na direita Eu lutei na esquerda Mas o que tá acontecendo, velho? Meu Deus Fechei um item só até agora Nossa, agora o ping subiu mesmo Agora o ping tá O que é que tu quer fazer ali? Meu Deus O ping foi pra 400, cara 400 De eros com ping Fio do céu Não é gostoso, não Já era Não Olha a mapa Cara Ela não olha a mapa Ah, velho Pelo amor de Deus, cara Cara Pelo amor de Deus Nossa, velho Nossa, velho Que coisa mais ruim, mano Tem que levar essa torre aqui, mano Não dá pra ficar assim, né? Cara Cara, você tá bem louco, mano Só prestar atenção no mapa Vai Valeu na merda O macaco já pulou lá no bagulho Vaza, vaza Uhum Por pouco Boa Só levar a torre, tia Boa O cara me chamando de noob Beleza Beleza Killing spree A CIDADE NO BRASIL 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 O SPINK SUBIL DE NOVO Beleza. Deu nem pra jogar. Mais 90 pontinhos aí, beleza. Vamos ver aqui. Botas bélicas, com certeza, cara, que dá 25 de velocidade. E dá mais 10 de dano. E dá o rastro, o 2 ali, né? Velocidade de movimento é mais 80. Então, é muito bom. Porque além de dela dar 70 de velocidade, ela dá 25 de velocidade de ataque e mais 10 de dano. Então ela é essencial pra ADC, né? Ainda mais pra quem é a distância, assim. Muito bom. Punhal Igno, mais 20 de agilidade. Que pro Eros é um herói que é bastante ágil. Ele tem bastante movimentação. Que ele tem aquela skill dele. Que ele dá o dashzinho. Então... E ela tem um cooldown bem baixo. Então, pra ele, é muito bom essa agilidade. Pelo fato dele poder se movimentar e atacar e tal. Dá mais 36 de ataque e mais 35 de velocidade de ataque, cara. Que eu acho que pra todo herói é essencial. Sendo a distância ou corpo a corpo. A distância é ainda mais isso. E cada ataque básico queima 60 de mana dos alvos e causa dano mágico. E dá um atributo de velocidade de movimento de mais 10%. Então ele é bem bom mesmo. Além de queimar a mana dos inimigos. Então se tu tá atacando um mago ali... Cara, tu vai se dar bem. Temos a máscara diabólica. Que além do dano da velocidade de ataque. Ela te dá mais 10 também de todos os atributos. Que isso é muito bom. E ela tem algo aqui que é o essencial dela, cara. Que é o que eu... O porquê que eu mais uso ela. Que é o roubo da vida física de 20%, cara. Isso aqui é muito bom. Combinado com os glifos e com as joias ali que eu uso. Cara, dá muito bom. Rouba bastante vida ali. Na hora que tu tiver já... Com os itens bem formadinhos ali, cara. Rouba bastante no mês de vida. Tu fica quase imortal ali. Tipo, tá com vida baixa. Não tem como recuperar HP. Mata uns minions. Farma ali na jungle. Que teu HP vai subir. Vai ficar full HP. Full life. Facinho, facinho. Ela também dá velocidade de ataque, né. Então acumula ali com a velocidade de ataque aqui do nosso punhal. É um ignoído na sabota. E vai aumentando tua velocidade de ataque. Que pra distância é muito bom a velocidade de ataque. Tu pega aí os caras aí. Facinho. Como ele tem a movimentação, tu pode... Ah, o cara tá fugindo. Tu dá o dashzinho pra frente. Fica mais próximo do cara. E consegue matar o cara. A gente tem o canhão divino aí. O próximo item. O quarto item. Que dá mais 100 de dano. E dá mais crítico. 20% a mais de crítico. Vocês já conhecem. E ele dá um dano comentado em 250%. Ou seja... Além dele conceder. A cada ataque 20% de chance de crítico. Ele aumenta o dano do crítico. Entendeu? Ele não vai aumentar até o crítico em 250%. Ele vai aumentar o dano que o crítico vai dar em 250%. O cara... Ou seja, isso é muito bom. É... Eu uso uns itens parecidos aí com o Cafedra, cara. E cara... É... Se dá crítico, o Cafedra eu tiro 1080 de HP, cara. É muita coisa. Muita coisa mesmo. Depois eu tenho o punhal invertido aí. Que dá 60 de dano. E reduz a habilidade em 10%. O que pra ele é muito bom. Por causa da ult. Por causa da habilidade dele de... De poder fugir. Que é o dashzinho dele. Que é a habilidade de escape. Ou... Se tu quer avançar pra frente. Ou fugir, entendeu? É... 10% aí diminui. Então fica bem baixa aquela habilidade. E reduz a armadura do alvo em 30 por 5 segundos. Pode acumular até 3 vezes. Pra reduzir 90 de armadura. É... Ou seja, 5 segundos tu mata alguém. Tá ligado? Em 5 segundos tu consegue matar um alvo. Dependendo de quem for. Dependendo de como tu tá a tua build ali. Com esse item. Depois tem a lance espienta. Que dá 30% de dano. 30% do dano de ataque. E de habilidades físicas. É convertido em dano integral. Ou seja, 30% de todo o teu dano. Tanto de ataque. Ou das tuas habilidades. Todos os danos ali que você tem no personagem. O dano inteiro. Combinado junto. Ele vai 30% desse dano. Vai ser jogado pro teu dano base. Ou seja, o dano integral. Que tu vai dar em cada ataque. Cada ataque teu. Vai pegar 30% de todos os ataques. Todos os danos. Todo o poder de ataque. Que tu tem de todas as habilidades. Todos os itens. No total. Ele vai juntar tudo aquilo. E 30% daquilo. Ele vai converter. Pra dano integral. Ou seja, cada dano que tu vai dar. Vai ter 30% a mais. Juntado do teu. Todos os teus danos. É... É muita coisa. É muito bom isso aqui, cara. É... Eu deixei ele por último mesmo. Porque ele é bem mais carinho. Eu acho que... É... É no final ali. Entendeu? É... Se tu precisar dele mesmo. Entendeu? Eu podia ter colocado mais pra frente. Mas eu acho que a velocidade de ataque. Roubo da vida física. O aumento do crítico. É... Vem antes dele. Entendeu? É... Porque ele no final ali. Dependendo do teu farm. Ele pode decidir a partida. Não, cara. Se tu tá farmado. Se tu tá com essa build inteira farmada. Cara... É muito difícil tu não matar alguém. Entendeu? É muito difícil mesmo. E essa é a videozinha que eu uso pra ele. Cara... É uma video bem boa. A video de assassino aí. Cara... Vale bem a pena. Usa aí. E depois deixa nos comentários. Falando o que vocês acharam. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve se você não é inscrito no canal. Deixa nos comentários. Deixa o seu conteúdo. Seu feedback. E sapeca o like. Que é pra dar aquela força. Beleza? Tamo junto, galerinha. É nóis. E falou. Tchau, tchau.